A campanha Brincar, Estudar, Viver, Trabalhar Só Quando Crescer, Todos Juntos Contra o Trabalho Infantil, criada em referência ao Dia Nacional e Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, promovido em 12 de junho, traz um alerta sobre o direito de todas as crianças à infância segura, à educação e à saúde, livres da exploração infantil e de outras violações. A Secretaria de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o Cres, está desenvolvendo uma série de ações alusivas à data. Confira agora detalhes com a equipe multidisciplinar do Cres. 12 de junho é considerado o Dia Nacional e também Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. Uma realidade cada vez mais próxima de todos nós é o trabalho infantil, a exploração de crianças, essa mão de obra que muitas vezes é uma mão de obra barata e impede essas crianças de terem uma infância, que é brincar, que é estudar, que é se divertir, que é não se preocupar com nada, a não ser com as brincadeiras de criança. E para falar um pouquinho sobre este tema, que é um pouco polêmico, é um assunto bastante importante, está aqui conosco hoje a pedagoga da Prefeitura Municipal de Erechim, que trabalha no Cres, a Andréia Nava. Bem-vinda, Andréia. Muito obrigada. E também a diretora técnica em Assistência Social, a Cristiane Rodrigues. Bem-vinda, Cris. Obrigada. Obrigada, Sandra. Hoje a gente vai falar desse assunto que a gente gostaria de não estar tendo que falar, que é a exploração infantil. Aqui na nossa cidade existem casos que vocês precisam intervir? E o que é realmente a exploração infantil? O que engloba essa exploração? Por muito tempo, a gente vem tentando desmistificar algumas questões relacionadas ao trabalho infantil. Parece natural, por exemplo, na zona rural, você passar por uma propriedade e ver um menino de 12 anos dirigindo um trator, por exemplo. Parece natural, né? Aparentemente não tem problema nenhum. Certo. Porém, nós sabemos que grande parte do número dos acidentes de trabalho infantil acontecem na zona rural, no campo, né? Porque eles ainda não têm o preparo físico, emocional e nem as orientações que deveriam ter para, por exemplo, lidar com agrotóxico, com equipamentos, enfim, com uma série de questões. Na cidade, nós temos também algumas questões de exploração do trabalho infantil que também são naturalizadas. Certo. O que acontece? As pessoas costumam dizer assim, é melhor que ele esteja trabalhando do que usando droga. E a gente se criou ouvindo essa frase. Exatamente. O trabalho dignifica o homem, porém, é o homem e não a criança, né? E nós sabemos que o trabalho infantil já é apontado por diversos órgãos competentes. Ele traz grandes prejuízos à vida adulta, né? De saúde, psicológicos, de formação, da própria formação, não é? Então, neste momento, em 2021, é o ano internacional de início, quase fim das condições de trabalho infantil. Então, quando você falasse no início, a exploração sexual de crianças choca mais. A exploração sexual, ela choca. Choca, choca. Mas também tem outras questões de exploração que também trazem tantos malefícios quanto a exploração sexual. Os próprios ambulantes que vendem doces. A rua não tem dono, né? Então, quando eles estão submetidos a ninguém, a nenhuma entidade, nenhuma pessoa que olhe para eles e diga, não, isso você pode, isso você não pode, eles estão à mercê da rua, à mercê de qualquer coisa, né? Então, nós trazemos um marco também importante nesse olhar para criança e adolescente, que é o ECA, de 1990. Em 1989, no Brasil, nós iniciamos, o Brasil iniciou algumas discussões internacionais, onde coloca a criança e o adolescente como sujeito de direito. Como ele é, e como isso acontece? Garantindo isso em legislação. Então, o ECA é um marco importante e legal que traz isso. A criança como detentora de direitos marcados e elencados também, linkados, aliás, com a Constituição Federal, no artigo 227, que diz que é dever da família, do Estado e da sociedade garantir direito com absoluta prioridade à criança e adolescente, os direitos, né? Vocês fazem um trabalho intenso com muitas famílias em vulnerabilidade social. Esses casos, de que forma eles chegam até vocês? É mãe que vai pedir um socorro, um apoio, porque o filho está sendo explorado, ou pelo pai, ou pelo tio, que acontece muito essa exploração dentro de casa? De que forma chega a informação? E quais são os parâmetros que vocês usam para chegar naquela família, intervir na qualidade de vida dessas crianças e desses adolescentes? Sandra, infelizmente, a denúncia não nos chega pelos familiares, né? A denúncia geralmente chega pela comunidade mesmo, que visualiza, e algumas pessoas compreendem que o trabalho, que o lugar daquele adolescente, daquela criança não é ali. Então, eles usam os meios que a Prefeitura Municipal tem, que é a ouvidoria, que é o próprio contato com o Conselho Tutelar. As mães, geralmente, as famílias não entendem isso como uma exploração econômica. É uma fonte de renda, é uma necessidade que eles têm, e que, infelizmente, vem suprindo a carência que aquele núcleo familiar enfrenta. No entanto, a exposição das crianças nos espaços públicos, ela não garante para eles salubridade, não garante direitos. E quando uma criança, ela está comercializando seu produto, que muitas vezes ele é mandolate, ele é um artesanato, ele está exposto ao risco. Verdade. Então, assim, nós vivemos numa sociedade múltipla, né? E a gente encontra pessoas com boa índole e pessoas com índole não tão boas. Nós encontramos pessoas que não fazem uso de entorpecentes, mas encontramos aquelas que fazem. Então, assim, nem sempre as pessoas estão no seu juízo normal para entender que é uma criança, para entender que no campo sagrado dela não se pode mexer. A família, ela é, na grande maioria, a responsável por essa exposição. As questões que levam uma criança a trabalhar aí para comercialização ou para venda ou para mendicância, são muitas. E isso a gente trabalha enquanto política pública, tentando minimizar os agravos e reforçando, como a Andréia disse, que essa criança, esse adolescente, ele é detentor de direitos. Então, assim, todos nós, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente vai tornando ele comum. É verdade. Frequentar a escola é um direito de toda criança, de todo adolescente. É fundamental essa formação pedagógica para que ele se torne um cidadão com uma personalidade própria, que ele consiga tomar suas decisões, que ele consiga administrar a sua vida da melhor forma possível. Porém, algumas crianças são banidas desse direito de frequentar os bancos escolares, principalmente neste momento de pandemia, em que muitas vezes a informação, ela chega distorcida até a casa dessas pessoas. Ou é por falta de uma internet de qualidade, ou os pais acham que a criança não vai saber manusear o equipamento, então, não permitem que ela tenha aquele tempo todo de convivência escolar através de uma tela. Tudo isso também interfere muito na sociabilidade dessas crianças, correto? Sim, Sandra. Nós vivemos em uma época atípica, né? Então, hoje pela manhã nós conversávamos no Sereste, numa reunião regional, né? E onde as outras cidades também colocaram isso. A Covid, ela acabou trazendo para nós, talvez mais fortemente, algumas questões de socialização. Porque as mazelas da sociedade, o trabalho infantil, a exploração da mão de obra, a mais-valia, os subempregos, tudo isso já existiam antes da Covid, né? O desemprego alto, existiam. Mas a Covid, ela acaba acentuando e trazendo mais à tona pelo próprio fechamento de algumas empresas, pelo fechamento e por tudo isso. Porém, a evasão escolar, tirar a criança da escola, ela acentua ainda mais essa condição. Veja, a gente diz, tem desemprego, tem desemprego. Tem mão de obra não qualificada. Sim, de fato, isso é uma realidade brasileira. Isso não veio com o Covid, isso acentuou-se no Covid. Então, eu dizer que retirar os pais que estão assistindo a gente, né? Os pais retirarem a criança da escola para trabalhar, é aumentar ainda mais isso, compreende? Porque a criança que não estuda, é um adulto mal formado. É mão de obra barata, é subemprego, exatamente. Então, o que resta para ele? O subemprego, a exploração da mão de obra, a hora barata. E aí o pai não consegue sustentar a família. Já um pai, muitas vezes, fruto da exploração de mão de obra, quando ele era criança, né? Fruto do trabalho infantil, não estou dizendo que todos, né? Mas a grande maioria. Fruto dessa falta de formação, já era o que nós vivemos hoje. Mão de obra barata, desemprego, mão de obra não qualificada. E ao contrário disso, nós que defendemos o término do trabalho infantil, inclusive o Brasil tem um termo de aceite de 1990, na ONU, que diz que até 2025, nós, país, Brasil, nos comprometemos em erradicar todas as formas de trabalho infantil. E em 2021, era para ser o término das piores formas de trabalho infantil. E a gente sabe que hoje, depois de quase 30 anos, que isso é uma utopia. Porque as piores formas de trabalho continuam, como eu disse no início, naturalizadas. O trabalho no campo, ele, veja bem, não quero dizer, não sou contrária à sucessão rural. Muito pelo contrário. Mas sucessão é uma coisa, a exploração da mão de obra barata é outra. Porque uma das coisas que a gente vive hoje, falando também da escola, é que o agricultor com 40 anos, e veja bem, nós temos 40 anos, né? Somos jovens. O agricultor com 40 anos não consegue mais trabalhar. E aí ele substitui a mão de obra dele pela mão de obra barata do filho, que com 40 anos também não vai conseguir produzir mais. Então, retirar o filho da escola é contribuir para a pobreza nacional. E não é o que nós queremos. Nós queremos um país rico, desenvolvido, com crianças e adultos conscientes e detentores dos seus direitos e das suas responsabilidades. Com certeza. A gente está falando bastante aí sobre essa parte da exploração da mão de obra. Mas também tem a exploração sexual de crianças que são violentadas dentro das suas próprias casas, que convivem com o alcoolismo, que convivem com brigas. E quando precisa, o conselho tutelar interfere. A criança muitas vezes é tirada do convívio familiar e enviada para uma das casas assistenciais aqui da nossa cidade. E isso também gera um dano psicológico nessas crianças. De que forma administrar a situação? E de que forma até denunciar quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo? A violência sexual, ela compõe muitas das violências intrafamiliares, né? A exploração do trabalho infantil, a gente consegue visualizar quando vê a criança ali ofertando um produto. Mas a exploração sexual, ela se dá no silêncio. Ela é maquiada, né? Sim. Quando tu vê uma criança que tá vendendo mandolate, ela tá suscetível ao abuso sexual também. Porque ela tá buscando um recurso. E muitas vezes esse recurso é ofertado e direcionado por essa procura do sexo, por essa procura de outros serviços. Então, assim, a violência sexual, ela é muito danosa. Mas ela se equivale à violência moral, à violência psicológica, entre outras, que tá naturalizado, como a minha colega disse, na nossa sociedade. O abuso sexual, ele é velado e ele traz prejuízos que nem sempre a gente consegue reparar. Quando uma criança é violentada, ela tem roubado aquilo que ela tem de mais precioso. A gente, adulto, a gente aprende que no meu corpo só toca quem eu quiser. Correto. A criança que tem esse direito violado, e geralmente a violência não acontece uma única vez. Ela fica acontecendo por um período da vida da criança e desse adolescente. Nós temos casos de mulheres que são abusadas, mulheres que são mães que são violentadas ainda pelos seus companheiros. E isso se torna natural. Ah, é meu marido, eu que escolhi, eu que tenho que arcar com isso. Não é assim. Não é assim. As violências, a violação de direito, ela também se aprende, né, Sandra? Então, assim, se eu vejo que a minha mãe, ela sofre violência e ela suporta, talvez eu também tenha que suportar, porque se a minha mãe consegue sobreviver a isso, eu também. Talvez isso é a minha sina. E isso vai se instaurando na nossa sociedade e formando um conceito de naturalidade que não pode acontecer. Sempre que a gente percebe, hoje o município de Erechim está se estruturando para fazer um trabalho de rede junto com a educação, junto com as outras secretarias, para que a gente atente o nosso olhar, para que a gente treine o nosso olhar para essas questões. Existem casos que a criança traz que, ah, acho que eu estou grávida. Ah, está brincando. Poxa, mas de onde que tu tira uma fala dessas, né? O adulto que está ao redor, o adulto que está por perto, ele tem responsabilidade de prestar atenção no que as crianças dizem. E isso é possível quando a gente fala sobre isso e quando a gente capacita os profissionais da rede, quando a gente tem um olhar e uma fala compartilhada, porque a política de assistência social, ela trabalha em conjunto com a política de saúde, da habitação, da educação, entre outras. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente amplia o olhar de todo mundo, né? De todos os trabalhadores. E pensando justamente nesse falar, nessa reflexão que precisa ser feita por toda a sociedade, a gente tem que parar um momento para olhar com mais cautela para esses casos e compreender muitas vezes as situações que, aparentemente, elas são normais, mas por trás ela tem uma história triste, uma história dolorosa. A Prefeitura de Erechim, a Secretaria de Cidadania e o Cres está oferecendo palestras, uma programação justamente pensada nesse tema. Gostaria que vocês falassem de que forma vai acontecer e quem pode participar. Estamos ainda com a agenda aberta, inclusive se alguém quiser agendar, né? Hoje pela manhã, então aconteceu, como eu falei no início, um bate-papo regional pelo Google Meet. Foram parceiros do CREAS, o Sereste e o Conselho Tutelar. Então, já aconteceu, né? Nós tivemos vários municípios que participaram, refletindo e, enfim, elencando algumas possíveis soluções para a erradicação do trabalho infantil. Hoje, nossa entrevista aqui, então, também faz parte da nossa programação. Ficamos muito felizes e muito gratos pelo espaço. Saindo daqui, nós temos um bate-papo com os adolescentes do CREAS 2, né? Depois, na sexta-feira, nós também temos uma parceria com a rádio virtual, que também vai nos ajudar a tocar, chegar na comunidade também, assim como vocês, né? Com a Rádio Cultura também, com a TV Bom Dia, que também são nossos parceiros. Depois, no dia 15, na terça-feira, nós também temos um bate-papo com o PAIS, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do CREAS 3, do presidente Vargas. Nós temos uma entrevista também na TV Câmara. Depois, temos mais uma roda de conversas, já com outro grupo, que é um grupo de mulheres, que justamente por essa falta de preparo, né? formativo. Estão fazendo um curso de formação lá, então, depois desse curso de formação, nós vamos conversar com elas também, um pouquinho sobre o trabalho infantil, no CREAS 2, do Parque Lívia. E, na semana do dia 23, quarta e quinta-feira, então, é a vez dos recicladores, dois grupos do Parque Lívia também, que nós vamos conversar com eles e refletir. Porque os recicladores, eles são comunidade, de fato, são trabalho informal, tentando se formalizar. Então, eles têm grandes contribuições para trazer da vida deles, né? Que também é bem importante. E com a educação, nós fizemos uma parceria, que vai ser feito um vídeo educacional, né? Nós vamos postar na plataforma do YouTube, provavelmente, né? E eles, os alunos vão poder assistir e debater e trazer algumas ideias que eles têm, algumas reflexões, né? Isso. Quando a gente vê uma criança ser explorada, seja por trabalho, seja por falta de escola, enfim, todas as explorações que a gente sabe que existem, e são muitas, né? Não tem como a gente elencar todas. Podemos fazer denúncia em qual telefone? Pode ser feito no DISC-100 ou no número do Conselho Tutelar? O telefone do Conselho Tutelar, o plantão, é 991760626. Ele funciona 24 horas, está à disposição da comunidade. Nós temos também a ouvidoria do município e todo e qualquer setor público está passivo de receber essa denúncia também. Aquele que ficar mais acessível e próximo do denunciante. Todas as denúncias, elas são preservadas, né? O denunciante tem o seu, a sua integridade física preservada, o seu nome. E a gente trabalha sempre no viés de fiscalizar e de identificar. Porque a gente precisa se certificar, de fato, do que vem acontecendo. Então, quando nos chega a denúncia, o papel da assistência social é esse mesmo. De fazer uma buscativa, de fazer a escuta, a oitiva dessa criança, desse adolescente, com bastante respeito e efetividade. Porque não basta nós prendermos, né? A gente conseguir destinar o agressor para um tratamento, se ele vai ser recluso, o que vai acontecer. Mas isso é a justiça que sempre determina. Mas a gente precisa trabalhar as questões da violação de direito para que essa criança cresça e supere, né? Essa violência. Ok. Eu agradeço a presença sua, Andréia. Também da Cris, aqui no nosso programa. Mais uma vez, para tocar nesse assunto que é um ponto importantíssimo e que a gente precisa estar atento. Porque a violência, às vezes, pode estar acontecendo do nosso lado e a gente não está percebendo. Então, esses temas, esses momentos de conversa, de reflexão, eles vêm justamente com esse objetivo. Que a gente tenha um olhar cuidadoso, cauteloso com as nossas crianças. Obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Obrigada.